Muito boa tarde, do estádio para o estúdio está de regresso com o análise e o comentário de Sebastião Imaginário. Por lapso, a edição do último programa não tornou visíveis as notas atribuídas por Sebastião Imaginário ao jogo entre o Desportivo de Chaves e o Feirense. As notas vão passar neste momento. Depois de reposta às notas, tornadas públicas que tinhas atribuído no jogo com o Feirense, que não saíram na última edição, vamos agora sim dar início ao do estádio para o estúdio desta semana e vamos analisar ao pormenor a jornada em que o Desportivo de Chaves defrontou em Aveiro, o Viseu, num jogo de grande qualidade em que o Chaves passa a somar três vitórias seguidas, em sete vitórias, em oito jogos, sempre a pontuar. Um jogo também em que o Wellington se tornou o melhor marcador dos valentes transmontanos. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, o auditório. Foi, de facto, uma vitória indiscutível, mais uma indiscutível da equipa do Vítor Campelos, que, não há que esconder, atravessa, de facto, o melhor fase do campeonato, como provam os oito jogos sem perder, sete vitórias nesse período. Em Viseu era esperado um jogo extremamente difícil, até porque os viriatos, desde que Pedro Ribeiro assumiu o comando técnico, ainda não tinham perdido, e é bom recordar que, por exemplo, tinha de vencer a casa do atual primeiro classificado, o Casa Pia, por uma bola a zero, e por isso era jogo extremamente complicado para os valentes transmontanos, e por outro aspecto, para além disso, havia também pouco tempo de recuperação, até porque o Chaves tinha jogado na quarta-feira, e eu já tinha dito isto na edição anterior, incompreensivelmente jogou com menos de 72 horas, podendo jogar no domingo, até porque a semana que vem para o Académico de Viseu é uma semana completamente limpa, e o Desportivo de Chaves só joga na quinta-feira, penso que se poderia aí aproveitar esse espaço para dar o repouso, o descanso necessário à equipa. Chaves vai disputar três jogos em sete dias, se gostariam. Sim, é aquela série, são 15 dias, de facto, diabólicos para o conjunto de Vítor Campelo, já acabamos agora uma semana com três jogos, e a próxima semana vai ser, o Chaves joga novamente, jogou hoje, vai jogar quinta-feira e depois vai jogar com o Vila Fraguense. É, de facto, um período extremamente exigente para a equipa de transmontano. Tal forma exigente que o Vítor Campelo já apresentou neste 11 ontem, nada mais, nada menos que seis novidades, relativamente, comparativamente com o jogo do Varzinha, e os jogadores deram uma boa resposta em campo. O jogo de ontem, para a frente, eram todas caras novas neste 11. É, eram todas caras novas, e como disse há pouco, deram todas uma boa resposta ontem no Municipal de Aveiro, que significa, também, até pelas opções que Vítor Campelo tomou, que todos os jogadores contam para o treinador transmontano. No jogo de ontem, o Chaves entrou bastante forte, foi a equipa melhor, nos primeiros 10, 15 minutos, não permitiu que a equipa do Académico Viseu se acercasse da grande área do último reduto transmontano. E, nesse período, nesses 15 minutos iniciais, teve duas situações de algum perigo. Logo, aos 3, 4 minutos, o lance é que o Adriano Castanheira arrematou para fora, mas é que ficou a reclamar grande penalidade. Já lá iremos, daqui a pouco. E, aos 13 minutos, em que Juninho, com uma autêntica bomba, obrigou o guarda-redes Grilo a uma extraordinária defesa, aliás, Grilo foi, na minha ótica, o melhor jogador da equipa do Viseu. A equipa viziense, a primeira vez que se acercou da grande área flagrante, Sáquio Viseu, foi na sequência de um livro, e um livro perigoso, executado por Vítor Bruno, a obrigar o guarda-redes dos Chaves a uma defesa apertada. Um livro que, desculpa só interromper-te, um livro que, analisando e fazendo análise ao lance, nem sequer existia. Sim, mas isso, sinceramente, no Municipal de Aveiro, para mim, pareceu-me livre, até porque foi do outro lado do local onde é que eu me encontrava, da tribuna, da imprensa. Obviamente que depois fui alertado pelas imagens televisivas e, de facto, não havia motivo para a execução do livro. Mas do livro, de facto, foi assinalado e valeu ao Desportivo Chaves a intervenção apertada do guarda-redes de Paulo Vítor. Vítor Bruno, que poucos minutos depois deveria estar novamente em destaque, desta vez pela negativa, já que teve uma entrada demasiado dura sobre o ponto de lança do Desportivo Chaves Patrick e o Arco não teve contemplações e exibiu, e bem, na minha ótica, o cartão encarnado ao jogador da equipa do Visão. Se até aí o jogo já tinha sido sinal claro da equipa Flaviesse, diria que a partir daí, passe o exagero, o Chaves acelerou ao cartão vermelho e praticamente alugou sempre o seu meio campo ofensivo. É verdade que até o intervalo não criou grandes situações de bolo, a única situação verdadeiramente perigo. Uma grande situação, um excelente passo de Obiora aos 32 minutos a colocar Castanheira na cara do golo. E, uma vez mais, aqui, Grillo a fazer uma grande defesa e a impedir os intentos do jogador do Desportivo de Chaves. Nos segundos 45 minutos, o teatro das operações, o cenário do jogo não se alterou, foi sempre a jogar no meio campo ofensivo. Eu diria que foi um domínio total do conjunto transmutano. Aos 53 minutos, João Teixeira, um domínio soberbo na grande área, rematou para mais uma grande defesa de Grillo. Grillo parecia ser o desmancha prazeres, a não querer que os jogadores do Desportivo de Chaves fizessem a festa. Mas foi impotente, aos 57 minutos, depois Patrick recuperar uma bola a Ricardo Machado a invadir a grande área do adversário e a servir na carreira de tiro à entrada grande área de Adriano Castanheira, com um remato colocadíssimo com o pé esquerdo, rematar para o fundo da baliza e, de facto, vendo as imagens televisivas, só a bola só poderia passar ali porque o Grillo esticou-se todo, mas nem com asas chegaria àquela bola. Então, diria que aqui estava colocada a justiça no marcador, até porque já tinha claramente sinal, mas era a equipa que tinha as melhores oportunidades do jogo. Depois, a equipa do Viseu tentou reagir, mas, como disse, nunca passou do meio campo, nunca passaram de meras intenções, porque o meio campo e a defensiva do Desportivo de Chaves não deram qualquer possibilidade ao ataque da equipa dos viriados e foi o Chaves que foi construindo oportunidades. Estou-me a recordar, aos 63 minutos, num livro de João Teixeira, o desvio de Kevin Pina com a bola a bater nas malhas laterais a dar a sensação de gol. E aos 74 minutos, um pontapé de calcanhar, e aos 74 minutos um lance, um cruzamento de Joel Ferreira, que fez ontem a sua estreia, com o Jô à boca da baliza, a rematar com a bola a sair ligeiramente por cima. Depois, para completar o ramalhete da boa exibição do Desportivo de Chaves, diria que chegou a cereja no topo do bolo, porque aos 80 minutos o Wellington acabou com as pequenas dúvidas que havia sobre o vencedor, ao receber um passo simplesmente fantástico. Magistral, magistral mesmo. Magistral. É, de facto, de um jogador de pura classe, pura classe de João Teixeira naquele passo, e eu, até ao ver aquele passo, lembrei-me de um jogador que militou e que fez grande figura no futebol português, sobretudo no futebol clube do Porto, depois, por mais tarde, no Barcelona, Anderson Luiz de Souza. Um passo soberbo. A olhar para um lado, a colocar a bola, a desmarcação fabulosa do Wellington, a dominar com o pé direito e arrematar com o esquerdo, e não dar qualquer possibilidade de defesa a grilo. Até ao final do jogo, o Académico de Vizão se recusou-se uma vez da grande área do Desportivo de Chaves, aos 92 minutos, 90 a mais 2 de compensação, numa sequência de um botapete de canto que não teve qualquer perigo para a baliza do Paulo Vítio. Em síntese, uma vitória indiscutível do Desportivo de Chaves, que venceu, obviamente, uma vitória que digamos que teve alguma mais facilitada, digamos assim, pela expulsão, pela inferioridade numérica da equipa do Académico de Vizão, mas penso que da forma que o Chaves estava a jogar ontem, iria surgindo com maior ou menor dificuldade o conjunto de Vitório Campelos. Iria barbar três pontos, os três pontos importantíssimos do Desportivo de Chaves, e levar para praticamente dois meses este excelente momento da equipa transmontânea. Desde o dia 27 de novembro, que os valentes transmontanos não conhecem o sabor da derrota. Num jogo com o Mafra em casa. Sebastião, vamos falar do… E nesse jogo, há que dizer-lhe, num jogo que teve um dedo do árbitro de Rui Lima, porque a grande penalidade não existiu a contra o Desportivo de Chaves. Mas, se já lá vai, bola para a frente. Já, são águas passadas. E não adianta criticar, porque não é reposta a justiça, nem a verdade. Sebastião, vamos avançar nesta nossa edição do Estádio para o Estúdio, e pedia-te que fizesses a tua análise aos casos do jogo, e começamos exatamente por um lance na área do Viseu. Estamos a ver o lance. Parece-te grande penalidade? Muito sinceramente, olhando as imagens televisivas, penso que há motivo para a grande penalidade, que é um lance em tudo muito similar àquele que Luís Dias sofreu no Boulinense, um lance em que, apesar de ter repartido só o Fotoque, houve grande penalidade. Agora, no campo não pareceu. Sinceramente, no campo, até porque conhece a tribuna de imprensa do municipal, lá vem bem bastante alto, não há televisão, e no campo pareceu-me que foi de facto uma má decisão de Adriano Castanheira. Mas depois, ao vendo as imagens televisivas, é um lance de VAR. Há grande penalidade indiscutível a favor do... Uma vez mais, uma vez mais, e ontem, até mesmo a Sport TV e o Pedro Azevedo, que era quem estava ao comando da emissão, falou exatamente nisso. Uma vez mais, fica a perceber-se que, de facto, para pôr a verdade esportiva, o VAR é mais do que necessário nesta Liga Portugal 2. É, indiscutível. E ontem, à vista desarmada, com o vendo o jogo corrido, para mim... Nós falamos disso mesmo. Não há motivo, mas de facto, vendas e imagens televisivas, há contacto, claro, sobre o jogador do desportivo, sabe, do jogador da equipa do Académico que viseu, lance passível de grande penalidade. Pouco depois, ainda antes da meia hora, a turma da casa reclama grande penalidade, um lance com Rocha. Estamos a ver o lance. Sebastião, a tua análise? É, lá houve uma grande manifestação, mas vendo as imagens televisivas, claramente está lá o braço de Rocha, está, mas a bola bate claramente na perna. Uma boa decisão. Também estava muito bem colocado. Muito bem colocado e me deu logo sinal para a seguir. Muito boa a decisão do Arte da partida nesta situação. Depois, o outro lance, acho que não resta qualquer dúvida, a expulsão, o cartão vermelho direto ou defesa visível. E se há um sinal evidente que a decisão foi correta, é o próprio comportamento do jogador Vítor Bruno. Vítor Bruno, que o do Arte capitulou. E nem sequer reclamou, de tal forma que o próprio Pedro Ribeiro, disse que nada a dizer sobre o lance da expulsão. Foi ali, e ele estava muito próximo do treinador. É uma entrada por trás que põe em risco a capacidade física, a integridade física do jogador do desportivo. Sola no género, claramente. Claramente. É um lance que a regra diz que é cartão vermelho. E o outro é que o jogador Vítor Bruno nem sequer se preocupou em jogar a bola, porque a bola já lá não estava. Já lá não estava. Muito bem. Feita a análise aos casos do jogo, vamos avançar e peço-te nota para o árbitro deste encontro. Vou dar nota positiva ao árbitro do encontro, apesar de ter aquele lance da grande penal aos dois minutos, mas como disse, e eu disse há pouco, é um lance de VAR. É um lance de VAR. E dá-se benefício da dúvida. Benefício da dúvida. Há necessidade, claramente, premente, de ser introduzido este instrumento na Liga 2. E penso que, com a pressão que há dos clubes, penso que na próxima época, esperamos bem que já não sejam com o Chaves nesta divisão, certamente que o VAR vai ser introduzido. Muito bem. Quem é para ti o homem do jogo dos valentes transmontanos? Sem dúvida. O mágico, João Teixeira. João Teixeira é o homem do jogo. Vamos dar as notas individuais à equipa do Desportivo de Chaves e começamos pela baliza por Paulo Vítor. Nota 3 para Paulo Vítor. Apenas uma intervenção, mas de valorosa, aos 21 minutos, a impedir com a intervenção uma partada que a equipa do Vizão se pudesse adiantar. E no resto do jogo, sempre muito tranquilo e muito confiante. Nota para Nuno Campos. Nota 3. Exibição competente em termos defensivos. Não é tão atrevido como o João Correia em termos ofensivos, mas há que dizer que globalmente, não deve haver, fez uma boa, boa exibição. Capitão Luís Rocha. Claramente o patrão da defensiva do Desportivo de Chaves, sem grandes problemas, até porque com a expulsão o técnico do Pedro Vizente tirou a referência da frente, o ponta de lance, e a partir daí Rocha foi mais um a subir a equipe, a juntar-se à linha intermediária sempre que podia. Nota 3 para o capitão do Desportivo de Chaves. Alexandro, camisola 4 do Desportivo de Chaves. Nota 3 para Alexandro. Impressionante a capacidade do joaieiro deste jogador do Desportivo de Chaves. De facto, atravessa também um bom momento e forma com o Rocha, e já o disse a semana passada, uma dupla, uma dupla que é um rocheiro autêntico no setor defensivo do Desportivo de Chaves. Do lado esquerdo da defesa, fez a estreia com a camisola azul-grenat Joel, um dos últimos reforços a chegar atrás de Montes no mercado de Imbar. Olha, e nota 3 para Joel e demonstrou claramente que é um jogador que vem da competitividade para um sector que o Desportivo de Chaves precisava, até pela ausência prolongada do Teles, e confirmou o Joel Teixeira, aquela boa imagem que eu tinha dele há duas épocas atrás no Mafra, onde foi considerado o melhor lateral esquerdo da 2ª Liga, onde em termos defensivos, muito seguro, muito seguro em termos defensivos, e atenção, que tinha um jogador extremamente perigoso como o Yuri Araújo, um jogador brasileiro extremamente rapidíssimo, esteve muitíssimo bem, nunca se acanhou em termos ofensivos, é prova disso, é o lance que aos 74 minutos ofereceu a Jô, a possibilidade também ao seu outro colega estreante de ter uma estreia de sonho. Atenção, vai ser interessante a luta ali pelo lateral esquerdo, embora me pareça que nesta altura a Lange parte na pole position. Parte em vantagem, parte mesmo em vantagem que estava a fazer um... Pareceu-me até que foi um bocado por gestão de plantel que o treinador optou por tirar e para dar também uma oportunidade a este reforço que acabou de chegar. Vamos avançar e pedi-te então a tua nota para Kevin Pina, que regressou ao 11 do Desportivo de Chaves. Nota 3 para Kevin Pina, gostei bastante da exibição de Kevin Pina, muito boliçoso na zona intermediária, agressivo, sempre digamos que uma autêntica carraça sobre os adversários, isto é muito perto de festejar o segundo gol com a camisola do Desportivo de Chaves, porque eles já... Era de livro, era de livro esse. Era de livro, um grande livro, mais um grande livro de João Teixeira e ali um desvio subtil com a bola a deixar o guarda-rede espregado ao sol, mas infelizmente para ele e para os adeptos do Desportivo de Chaves, a bola a sair ligeiramente ao lado. Nota para Obiora. Nota 3, eu diria que era um 3,5, Obiora está de facto bem, um jogador impressionante nesta equipa do Desportivo de Chaves, é um pêndulo autêntico e depois tem uma quando mete o corpo, irei dizer, o cavalo, a bola é dela. E depois tem uma... Não se limita a destruir Obiora, é um jogador que sai muitíssimo bem, toma sempre boas decisões. Tem grande leitura de jogo. PNE, 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 que se tenha ressentido de uma lesão e que possa estar em dúvida para a próxima jornada, que é extremamente importante na recepção da Rio Ava. Mas este Obiora deixa a água na boca. Nota para João Mendes. João Mendes... Paulo, antes de João Mendes... João Mendes entrou depois para substituir, desculpa, nota para Adriano Castanheira, isso assim é que é? Nota 3 para Adriano Castanheira, podia ter sido um pouquinho mais, podia ser um 3,5, quase 4. De facto, ele que... Eu disse aqui em umas edições entre eles que tinha que acordar para a vida e acordou. Acordou no jogo com o Feiresse, que entrou muitíssimo bem, aliás assinalou um gol. Ontem entrou muito bem na partida, esteve interventivo, esteve ativo, acabou por desbloquear a partida com um bom gol e acabou por ser substituído naquela que é a gestão do que Vítor Campelos quis fazer do Platel, mas ontem, sim, ontem Adriano Castanheira saiu do relevado com a consciência perfeitamente tranquila de ter feito tudo o que devia. Ele que, fizemos já há pouco, sofreu um lance para grande penalidade de VAR e viu Grilo, aos 32 minutos, fazer uma enorme defesa para impedir que festejasse o gol antes daquele que festejou. O Camisola 10, vou-te pedir a nota para o Camisola 10, João Teixeira, que cumpre a 6 de fevereiro de 28 anos. Está de parabéns, o João Teixeira, ele que está a fazer uma época simplesmente sublime. A melhor de Azul Granada. A melhor de Azul Granada, diria-te que já não há adjetivos para qualificar o João Teixeira, ele é claramente a bússola do jogo ofensivo dos esportivos chaves, todo o jogo ofensivo passa por ele, que anda sempre à partida. Correu quilómetros ontem, Sebastião. Mas ele tem sido, esta época tem sido assim, tem sido um João Teixeira muito intenso, um João Teixeira muito interventivo. E, de facto, ele exibiu-se a grande nível no Municipal de Aveiro, eu diria que espalhou o perfume de futebol, classe de futebol, no bonito Municipal de Aveiro, e para concluir isso, aquele passo simplesmente, e tu já o dissestes, é um passo de outro mundo, a ser meio gol naquele lance que proporciona ao Eliton o 2-0 final. O João Teixeira, eu acho que vai acabar contrato, eu já o disse aqui há umas edições anteriores, renovem com o homem, que o homem está a justificar amplamente a renovação do contrato. Pelo que sei, as negociações já estão a escorrer, acho que tem tudo para chegar a bom porto. Vamos avançar e pedir à tua nota para… E deixa-me só dizer que o João Teixeira, a jogar desta forma, tem tudo, mas tudo para ser uma referência na equipa do Despertorio de Chaves. Nota para Juninho. Nota 3 para Juninho, 3 meses depois, ou mais de 3 meses depois, provavelmente, regressou à titularidade, voltou à titularidade, e Juninho demonstrou aquilo que pode trazer. Velocidade, imprevisão, capacidade de arremate. Então, aos 13 minutos, só uma grande defesa, mas uma grande defesa gril, impediu o regresso aos golos, desde que eu acho que sim que vai ser um grande reforço de enverro para Vítor Campeldos. Patrick? Patrick, 4 para Patrick. Pode para ser exagerado, mas é 4 para Patrick e um 4 plenamente justificado, porque esteve nos lances capitais do encontro. É ele que sofre falta praxe, coloca o Despertorio de Chaves em superioridade numérica perante o seu adversário, e depois é ele que rouba, constrói o lance do primeiro golo do Despertorio de Chaves. Rematou um pouco à baliza, trabalhou imenso para a equipa do Despertorio de Chaves, nunca deu um lance por perdido, e é verdade que o Vítor Campeldos estava sempre também a dizer pressiona, pressiona, e o Patrick correspondeu, aproveitou na miótica a oportunidade que foi concedida pelo treinador do Despertorio de Chaves, e deixando a sua marca na partida. Não só por ter forçado a expulsão, forçado não, porque o lance é de expulsão de Vítor Brino, mas também por ter sido ele a construir todo o lance do primeiro golo do Despertorio de Chaves. Muito bem, Sebastião, do banco, aos 68 minutos, entrou o Wellington para o lugar de Castanheira. Um bocadinho inflacionado à nota, 4 para o Wellington, mas é sublime, é maravilhoso a forma como ele dominou a bola com um pé e rematou com outro, ele está de facto com um pé que quer, há que aproveitar este Wellington. Tornou-se o melhor marcador do Despertorio de Chaves, também com 7 golos, esta temporada, o que lhe dá a prova, exatamente a prova aquilo que tu estás a dizer, o Wellington está num excelente momento de forma, está com o pé quente, como se diz na gíria futebolística, ao mesmo minuto… E deixa-me só dizer, o Wellington, e tu sabes isto melhor do que eu, que o Chaves teve que resistir ao assédio russo nos últimos dias do mercado e depois já ter resistido ao assédio… Nos últimos dois dias foi mesmo forte o assédio por ele, dos homens, dos russos, que queriam a todo custo levar e aí o Presidente da SAD manteve a palavra e disse que não deixava sair ninguém deste plantel do Despertorio de Chaves porque queria atacar a subida. Peço também que dês nota para João, que fez também ele a sua estreia de azul-guerrá, um jogador que tem veia goleadora, pelo menos na equipa do Cubilhão, assim estava referenciado. E demonstrou, no tempo em que jogou, jogou entre os 68 minutos, precisamente na mesma altura que o Wellington, não deixou a marca na partida, poderia ter deixado, mas é um jogador que me pareceu interessante, um jogador que vai trazer novos problemas aos adversários, novas soluções a Vítor Campelos e ele que aos 74 minutos perdeu uma excelente oportunidade para fazer o gol. É o tal jogador que demonstrou ontem que é forte no choque, ainda não demonstramos ontem o poder da explosão, mas já deu para ver que é um jogador que tem sentido de baliza. Nota 2 porque, de facto, podia ter feito o golo naquele lance que estava em extrema posição. Sebastião, depois, agora sim, aos 79 minutos, João Mendes e Bates saltaram do banco, certamente já não vais dar nota. Refrescaram a equipa, é verdade, não vou dar nota, refrescaram a equipa, mas uma nota ainda para Bates, porque é ele que iniciou o lance do segundo gol, mas como não é ele que faz a assistência, nem faz o golo, não vou atribuir nota, mas há que dizer que Bates teve participação direta no segundo gol do Desportivo Chá, já é que é ele que trabalha sobre o flanco esquerdo, depois passa para João Teixeira fazer aquilo que já toda a gente sabe, aquela obra de arte. Com 8 minutos em campo, entrou depois Paulinho, numa altura já, que o jogo estava sentenciado? Estava sentenciado, entrou certamente para, porque, ou pior, acentuou ali um mal-estar. Entrou por João Teixeira, entrou por João Teixeira, sim. Foi também para as palmas merecidas do João Teixeira, e ontem, de facto, quando saiu João Teixeira, os adeptos do Chaves, quando estavam relativamente, em bom número, mais de 100 pessoas do Desportivo Chaves. Eu ia dizer 150, mais de 150. Sim, maioritariamente eram os adeptos do Desportivo Chaves, nos 200 e cerca de 300 adeptos, maioritariamente eram adeptos do Desportivo Chaves, sem o pró-tributo e para também dar uma oportunidade e um prémio, digamos assim, se é que o Vitor Campelo nos dá prémios, porque os prémios, penso que em futebol são os jogadores que os conquistam, a Paulinho, que é um jogador que eu disse que eu gostava de rever, e que ainda não demonstrou no Desportivo Chaves aquilo que eu espero que venha a demonstrar. Muito bem, entramos na reta final deste nosso programa e peço-te a nota para o maestro, para o homem da batuta, para o Vitor Campelo. Um 4 bem robusto, um 4 bem robusto, foi audaz, teve coragem, mudou 6 peças no seu xadrez. É verdade que também o tempo de descanso era pouco, menos de 72 horas, mas deu uma demonstração clara que na sua equipa todos contam. Como todos contam, não teve dúvidas nenhumas em lançar Kevin Pina, remodelar toda a frente de ataque, remodelar o João Teixeira, Kevin Pina, Joel Ferreira, demonstra claramente o técnico Vitor Campelos, que conta com todos os jogadores. E quando ele diz que, muitas vezes, os treinadores dizem que contam com todos, mas não passam palavras. Vitor Campelo não passou das palavras a ação, saiu-se bem, e o Desportivo Chaves continua, de facto, a atravessar um belo momento de forma, e venceu de forma categórica, na minha opinião, a equipa do Académico de Divisão. Nota 4, perfeitamente justificado ao técnico do Desportivo Chaves, que há que dizer, está a demonstrar, está a deixar obra, está a deixar a sua impressão digital nesta equipa flamense. Muito bem. Sebastião, chegamos ao fim desta nossa emissão, mas não podia deixar de fazer esta pergunta. Quinta-feira, o Chaves tem a certa calendário, tem um osso duro de roer, se assim se pode dizer. Recebe também candidato, até, se não mesmo o mais candidato de todos, Rio Ave, à ascensão ao primeiro escalão, um jogo claramente difícil e importante para as duas equipas. Sim, é só mais um jogo, é mais um jogo, é importante, obviamente que é importante, e eu acho que o Rio Ave é um super candidato, tem uma equipa, um pantelo extraordinário, cheio dos rechados de jogadores de grande qualidade, é, e como disse há pouco, é, na minha opinião, o pantelo mais forte, mas acho que o Desportivo Chaves está de facto a atravessar um grande momento, um grande momento de forma, o conjunto de Vítor Campelos, e com maior ou menor dificuldade, o Desportivo Chaves vai acabar por vencer esta partida. Esta é a minha previsão e é aquilo que eu acredito convictamente que o conjunto flamense vai conseguir, mas alerta aqui para a dificuldade que esta equipa Rio Ave vai colocar ao Desportivo de Chaves. Depois, há que dizer, se o Chaves eventualmente não conseguir, não conseguir ganhar, e eu acho que vai ganhar, acho que vai ganhar, perder é muito importante, não perder é muito importante. Não perder é muito importante. Portanto, eu diria que há dois, um ótimo resultado para o Desportivo de Chaves, que é ganhar, um bom resultado, que é não perder, um péssimo resultado, um mau resultado, que é perder, que de todo, de todo, eu não acredito que vá acontecer. E aqui também apelar ao apoio dos adeptos do Desportivo de Chaves. Penso que poderão ser o décimo segundo jogador quando as coisas estiverem a correr menos bem, a empurrar a equipa para a vitória, a dar um empurrão necessário, porque este rapaz, já há que dizer, e eu não tenho problemas aqui em assumir, houve numa parte da época que foi crítico com o comportamento desta equipa flaviense, mas há que dizer que nos últimos dois meses tem sido um Chaves às Chaves. E quando assim é, exige também que os adeptos sejam adeptos às Chaves, e que na próxima quinta-feira marquem presença no engenheiro Manuel Branco Teixeira, e ajude mais estes rapazes a carimbar mais uma página bonita do Desportivo de Chaves nesta edição, isto é, averbando os três pontos naquilo que eu confio. Com maior ou menor dificuldade, no final da próxima quinta-feira, no final do jogo, os flaviense vão voltar a sorrir. Muito bem, o encontro fica então marcado, desde já o Chaves recebe o Rioabe quinta-feira às 18h, no estádio municipal de Engenheiro Manuel Branco Teixeira. Lá estaremos, certamente, Sebastião. Fica desde já o nosso encontro marcado para logo a seguir a este jogo fazermos a nossa análise, a tua análise e as tuas notas. O do estádio para o estúdio chega assim ao fim. Fica desde já o encontro marcado. Até à próxima. Boa tarde.